E aí, tudo bem com você? Eu estava, sim, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. O vídeo de agora do Ant, é um dos vídeos que vocês estão pedindo muito dele. E eu resolvi assistir porque tem uma sequência, né? Tem coisas de meninas que só meninas entendem e coisas que só homens entendem. Então, vamos começar pelo de meninas e mais tarde... Não sei se vai ter vídeo. Coisas que apenas meninas compreendem. O Ant. Então, vamos assistir, né? Play! Seu todos, o meu nome é Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal desta vez... Já chega, já chega. Já chega, já chega. Oh! Isso, por isso que eu nunca estava... Bom pessoal, desta vez eu estou aqui com a Winda. A Winda? Sabe? Exato, exato. Sabe tu como é que é a minha esposa? Desta vez, pessoal, nós estamos aqui para ver coisas que só mulheres compreendem. Daí eu te chamar a menina... Ah, claro, eu entendo tudo. Estás com sono? Não, não, foi para o olho, né? Enfim pessoal, como eu estava a dizer, coisas que só mulheres compreenderão. E começamos já com a primeira. O que é que tu pensas? Isso é o quê mesmo? Parece muito escolar. Já, parece bem escolar. Tipo uma coisinha onde tu assas o escolar. Eu só sei que tem um espelho, deve ser para maquilhar. Tu não te maquilhas? Ah, sim, sim. Não, mas a sério, tu identificas-te com este problema? Eu não sei... Eu não sei... Partiu-se, meu! Partiu-se, a maquilhagem partiu-se. Sim, mas isso dá para usar na mesma? Isso é tipo um pó, estás a ver, que tu metes na cara. Eu acho que dá para usar na mesma. É só mesmo que deve ter custado boé de dinheiro. Olha aí, isso parece que custou dinheiro. Não parece. Não? Parece uma peça de plástica. Da Primark, da lá da... Não, não te faz confusão. Não, não te faz. E este aqui? Ah, este aqui, quando as unhas são muito longas e tu partes... Ah, sim, não. Eu costumo, elas neste momento estão assim porque já foram todas. A mim nunca me aconteceu, por acaso. Eu já tive as unhas muito grandes. Eu sabe. Ela, ela, ela sabe. Eu costumava ter as unhas cortas, uns arranhões. Isso era para... Pessoal, essa é uma brincadeira, ok? Não, não é nada. Oh, oh! The best feeling in the world! Quem é que não se identifica? Aliás, quando tinhas as tuas man boobs... Sim, também usava. Este até eu me relaciono. Também é com os boxers. Eu acho que os boxers... Porque tu não tens nada? Não, não, cueca, cueca. Exato. Eu durmo nua. Nossa, já, pois já. Oh, já, quando os óculos ficam presos. Costuma acontecer... Costuma acontecer a um facto, vou exemplificar. Ai, onde é que estão os óculos? Não sei. Não, mas a sério, eu não sabia que isto era um problema. Tu sabias? Não. Eu nem sequia nunca vi isso acontecer. Também nunca vi isso acontecer. Como é que estou a dizer? Mas a sério, se for mesmo, digam-me. Nunca me aconteceu. E eu também tenho o cabelo grande. Sim, agora acontece. Agora não... Olha que... Não sei como é que isso acontece. Não sei como é que isso acontece. Ah, como é que tu fazes isso? Eu acho que ela tirou uma selfie. E eles puseram aí, tipo, olha, isto é grande problema. Nunca aconteceu nunca. Nunca aconteceu nunca. Este aqui, ah, sabes o que é? Quando os cabelos ficam presos na cadeira. Quando te levantas e puxas o cabelo. Oh, o teu cabelo está todo... Por isso é que está o cabelo todo assim. Não, isso era de outra coisa. Do início do vídeo. Bracelet marksman. Olha, este identifico-me bastante. Ah, não. Não, mas eu tenho amigas. Por que é que eu te chamei aqui, não te identificas com nada? É muito foda. Por que, meu? Por que, meu? Esta peruca que estou de negra. Tá, tá, tá. Puto. Eu tenho muito cabelo. Dude, está a usar ao contrário. Ah, agora sim. Linda. Assim que gritas, assim que... Cala que grita. Parece aqueles surfistas, puto. De perfil. Mas e há, puto. Yo, let's go surf, man. Puto, vai-te embora. Ok, pessoal, agora vamos falar mesmo a sério. Era tudo uma brincadeira. Espero que tenham gostado, senão perdi tempo à toa. Como eu pareço com um rabo de cavalo, como eu realmente pareço. Ah, quer dizer, eu acho que não é caso para tanto. Não parece um homem careca. Um homem careca, para poderes fazer um rabo de cavalo, tens de ter cabelo, né? Ok, este... Voltaste? Puto, é uma flecha. Isso é para pôs no cubo, ver se dá a luz. Sabe quando é que eu usava essa piada? Quando tinha que... Só por causa fizeste uma piada de mãe. Ok, é justa. Posso fazer o meu vídeo? Vai, grava-la. Puta, vem-se com a peruca, achaste que eu sou pá. Fizé da mãe. Foi o anel, é verdade? Este aqui eu não me identifico, mas sei, porque sou o namorado de uma menina, não é? Da Ana. E ela, muitas das vezes, tem sempre assim a mão. E ela, às vezes, tipo, vem e diz... Olha, qual é que é a cor que mais gosto? Não, mas são todas iguais. Não, mas olha, este aqui é vermelho escuro. Este é o colar. Este aqui é a bordô. Este aqui é uma cor que nem eu sei, nem o seu nome, mas está aqui, olha. Este eu compreendo porque as mulheres gostam, estão sempre indecisas com as cores. E digo eu por experiência própria. Não sei se são todas assim. Eu vou basicamente dar a minha opinião consoante a Ana, que eu nunca conheci todas as mulheres do mundo. Beleza. Estou a brincar. Estou a brincar. Ficar preso no cinto, não, isso nunca me aconteceu. Nem a mim, pessoal. Eu este aqui posso dar a opinião que eu tenho o cabelo grande. Nunca me aconteceu o cabelo ficar preso no cinto, meu. Eu não sei que tenhas um cabelo muito grande, muito grande mesmo. Quando tu tens que espirrar, depois fazes a máscara. Ok, eu consigo ver isso. Para não estragar a maquilhagem toda, né? Sai tudo. Eu este compreendo, ok? Quando tu tens mesmo que fazer xixi, mas acabaste de pintar as unhas e elas ainda não secaram. Ana, faz muito isso. Sério, mano? Estou com grande vontade, mas acabei de pintar as unhas, não posso. O struggle para depois limpar o rabinho, depois fica tudo colado. Este compreendo também. Como é que eu compreendo? Eu compreendo por causa da... Vocês entendem? Sobrancelha esquerda. Sobrancelha direita. Ana, queixa-se muito disso a mim. Como é que esta sobrancelha ficou tão boa, mas esta ficou tão má? Eu só fico... Mas ficaram iguais. Ah, tu também não entendes nada. Não entendes nada. Todo homem nunca vai conseguir compreender mesmo a mulher. Shampoo cheio, acondicionador completamente vazio. Este eu relaciono. Mais uma vez, eu quase que passo por mulher só por cabelo... Este eu relaciono porque eu também uso condicionador no meu cabelo e é sempre o primeiro a ir embora. Não sei porquê, é magia. É alguma magia, não sei o que é que se passa. O shampoo é do mesmo tamanho, mas o condicionador vai mais rápido. Porquê? Uma hora depois e ainda está a sangrar. Eu acho que isso é com todos, meu. Acho que isso é com toda a gente. Sempre que eu me magoo, eu fico com crosta só passado uma semana. O resto da semana está sempre a sangrar. Eia, ok. Este eu também posso dizer... Eu estou-me a identificar com problemas de menino. Não é que seja mau, mas é estranho. Sou homem. Homem. Eu me dou. Isto acontece muito. Mas isso não é mais com... Acho que isso acontece nos homens, mas não é com este cabelo. É o cabelo de lado baixo. É verdade. Quando nos lavamos, sai muito pelo de lado baixo. Eu não sei, nós somos uma máquina de pelo. Eia, isto é os primeiros sinais. Vais ter que dizer adeus ao puxo. Quando eles começam a ficar sem a cor e a rasgar-se... Puxo. Gostei muito de conhecer. Vais ter que ir para a sanita agora. Eia, ok. Isto eu consigo compreender porque isto aperta muito o cabelo e dói. Não é bem um problema só das mulheres. Acho que é um problema mundial. Aliás, acho que é o maior problema mundial é esta mo... Quando tens algo no olho, mas não queres borrar a maquilhagem. A cara dele. A tentar só sentir... Já vi isso acontecer com a Ana também. É muito engraçado. Para quem está a ver de fora é muito engraçado. Se calhar para a pessoa é pior você nascer. Mas para quem está a ver de fora dá para uns bons risos. Entrou-me alguma coisa, pois. Entrou. Não, ajuda-me. Ok, eu este não entendi. Por que é que numa imagem ela está com o rabo de cavalo, depois quando tira o cabelo está mais liso e parece que ficou maior. Não consigo compreender. Se lá está, sou homem. Entendi, mas estou compreendendo. Os homens são... Ok, eu não tenho nada para vestir. É essa aí. É essa aí. Esta é literalmente a Ana. Minha mãe, mano. É um armário cheio de roupa, com roupa que nem dá para ver. Nunca tenho nada para vestir. Exclusivamente minha mãe. Veste uma camisa ou veste um casaco. Estou com uma camisa ou uma branca. Exclusivamente não, né? Todas as mulheres do mundo, eu gosto. Veste as básicas e um casaco. Veste como queres, como te apetece, meu. Vou pegar a primeira roupa que tem no guarda-roupa. Porque eu estou a usar branco, meu. Qual é que é a cena do branco que fica as coisas a verem? Eu nem me importava andar assim, meu. Telemóveis partidos. Eu acho que isso agora, agora já é um problema mundial. Talhar antes acontecia mais com as mulheres, porque as mulheres são mais... Trapalhonas. Eu espero que ninguém leva mal. É sério, isto é muito difícil dar a opinião de um homem sobre uma mulher, porque depois as mulheres ficam todas revoltadas comigo. Tu realmente não entendes? Vai para o car... Lá está. Eu acho que a intenção da vida é mesmo essa. É mostrar que os homens realmente não entendem as mulheres. Quando todas as tuas leggings estão aí para lavar e tu tens que pôr calças de ganga. Eu não entendo. Eu estou aqui à toa, pessoal. Eu só uso calça de fato de treino também. Eu odeio calça de ganga e não sei o que. Mas é porque eu sou gordo e não há calças que me sirvam. Há uma diferença, eu acho. Unha estragada. Calculo que sim. Eu sei lá, o que é que querem que eu diga, meu. Eu não vejo isto como problemas, meu. Este eu identifico-me. Quando o óculo agarra um cabelinho e puxa e parece que não estou a puxar os espelos do cu, é a pior sensação. Este eu concordo. Ok. Isto é fixe. Isto é fixe. Isto é fixe. Sabe o que é que era mais fixe? Deixares-me beber daí. Isto ainda não. Como deixas aqui comida pelos seios e não consegues encontrá-la. Isto também me acontece comigo, pessoal. Também é grande e aqui também. Sozinha em casa e canta. Confirmo, a Ana está constantemente a cantar. Mesmo não tanto sozinha. Mas se é pequena, eu gosto de cantar. Mas eu acho que todas as mulheres gostam de cantar, meu. Eu acho que todas as mulheres têm sempre aquela ambiçãozinha de cantar um bocadinho e ver. Será que eu sei cantar? Não. Melhor, se calhar não. Ter que andar assim na rua para se proteger dos homens. Esta é muito verdade. E eu acho que isso é errado. Porque os homens veem uma mulher. Pá, já, podem olhar, mas olhem discretamente. Olhem para as mulheres, tipo... Pá, já... Ok, vamos... Continuem o caminho, não é ficar tipo... Ganda gaja, pá. Queres pegar? Olha, teu cu parece manteiga. Dá para barrar, sei lá. Não sejam morcos homens também. As mulheres... Isto eu entendo porque eu já vi tantas notícias de mulheres que ficam tão irritadas pelos piropos que os homens lhe mandam. Se calhar elas não querem ter piropos, meu. Se calhar as mulheres não querem ter assim piropos. Pirocos? Piropos de homens que não conhecem. Eu acho isso perfeitamente legítimo. O que é que ela está a fazer? Está aqui a dizer só quem é mulher entende. Eu realmente não entendo o que é protetor solar. É iogurte. Aquilo é iogurte. Eu sei lá, não consigo... Será que é uma taça de produto do homem? Estou a brincar. Estou a brincar. Está com a pesada não. Perfeito, pessoal. Este foi o vídeo de coisas que só mulheres entendem. Eu acho que... Eu não entendi nada. O que eu sei... Só a parte do guarda-roupa porque a minha mãe é desse jeito. Não falta que não tenha nenhum arroco. Homem vê coisas que só mulheres entendem e fica confuso. E foi isso que acabou de acontecer. Quero também reforçar que este vídeo não é para ofender nenhuma mulher ou alguém que se tenha sentido ofendido. Eu sei que se calhar posso ter exagerado em algumas piadas, mas eu sou assim. Eu não desejo mal a ninguém. É tudo com propósito de entretenimento e para fazer as pessoas rir porque isso também faz bem. E eu espero mesmo que ninguém tenha levado a mal qualquer piada que eu tenha feito ao comentário visto que é tudo só para fins de entretenimento e não é para ser levado a sério. Tenho o máximo de respeito por qualquer mulher e qualquer outro ser humano. E acho que toda a gente devia fazer o mesmo. Quero agradecer também ao Window por ter estado aqui no início do vídeo. Espero que tenham gostado. Agora já a seguir pessoal eu vou gravar um vídeo de coisas que só homens compreendem. Nem sei a ideia de que estava conseguido a mais. Porque eu sou homem. Acho eu que sou homem. E ainda sou um homem. Por isso pessoal não percam. Daqui a umas horas vai estar no canal também. E eu vejo-vos lá ok? Se tiverem a ver este vídeo depois. O vídeo está lá mesmo. O meu nome é o Ant e eu vejo-vos na próxima pessoal. Peace! O que costuma acontecer é um facto. Eu vou exemplificar porque vocês não devem... Tentaram entrar cabelo no mundo da boca. Eu não gostaste de ser da Winda. Linda. Vem. Linda! Bom galera foi isso. Eu não entendi nada. Quer dizer. Além do fato do guarda-roupa. Nada. Nada. Eu fiquei viajando no vídeo. E se é... Se você é menino e está no meu canal aqui. Comenta se você se identificou com alguma coisa aqui. Se você não conhece o canal do Ant vai ter o link aqui na descrição. É só clicar para você ser direcionado lá. E agora eu vou procurar assistir o de homem. Para eu entender alguma coisa. Porque eu não entendi nada desse. Então eu acho melhor... Pois é. Bom. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.